Opa! Vamos aprender de uma maneira muito simples adicionar os links das redes sociais dentro do menu do seu WordPress. Primeiro passo, a gente vai entrar no painel de controle do WordPress e a gente vai em plugins e adicionar o novo plugin. Vamos procurar pelo plugin. O nome do plugin é esse, o menu Social Icons. Vamos dar um Enter para procurar e assim que a gente tiver a visualização aqui ó, menu Social Icons. Confirma o nome do autor, tá? Porque se for o clark, tem que ser esse plugin. Se você encontrar esse plugin, você vai colocar instalar agora. A gente vai fazer a instalação do plugin. Assim que for feita a instalação, não esquece de ativar o plugin, tá? É muito importante ativar esse plugin para que ele esteja funcional. A gente ativou o plugin. Qual que é o segundo passo? Vamos para a aparência e no menu. Então, a gente vai ter que editar o menu. A gente tinha um menu lá que era Home Sobre Contato. Vamos abrir uma nova janela aqui e vamos dar uma olhada. Home Sobre Contato, ok? Bom, o que a gente vai fazer? A gente quer adicionar o Facebook e o Twitter aqui. Então, esse plugin ele adiciona em links personalizados todos os ícones sociais. Então, se eu quero o Facebook, eu clico aqui ó, ele já coloca o nome e já coloca o URL aqui do Facebook. Aí você tem que editar. Então, no meu caso é barra seu mate 1. Eu adiciono no menu. Ele já adicionou. Vamos supor que eu também queira colocar o Twitter. Vou colocar aqui ó, barra seu mate 1. E também adicionei, tá? Vou salvar esse menu. Assim que eu salvar o menu, eu vou voltar no site e vou dar um recarregado. Já tá aparecendo aqui. Então, se eu clicar no Facebook, ó. Vamos dar um teste pra ver se vai. Ó, foi pro Facebook. E se eu clicar no Twitter, tá indo pro Twitter. É isso aí, gente.